Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no surf, meu tio é de ver e hoje eu estou aqui na piscina brincando Então bora lá! Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no Rio de Janeiro e hoje eu vou aguentar uma corrida de trem Eu estou aqui no Rio de Janeiro e hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro Olha o pedido, você já ganhou um ponto, tá? Minha pedido é dois O pedido está ganhando, viu? Vai Manu, vai Gabi! Segura, segura, segura Segura Atenção 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 A CIDADE NO BRASIL MÚSICA